Dezenas de parlamentares fizeram um ato hoje no Congresso Nacional contra a maneira arbitrária com que Eduardo Cunha vem dirigindo os trabalhos na Câmara dos Deputados. No balanço negativo, ele citar uma reforma política que libera o financiamento privado nas eleições e a redução da maioridade penal. Cartazes com frases que representam o que foi a Câmara dos Deputados neste primeiro semestre. Nas mãos de parlamentares que resolveram fazer um balanço em forma de protesto, o ato marcou o último dia dos trabalhos da primeira metade do ano, antes do recesso de duas semanas. E é uma resposta ao presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, que nesta sexta-feira, de forma inédita, vai se pronunciar em cadeia nacional de rádio e TV para falar sobre o que chama de avanços. Mas que para estes e dezenas de outros deputados, foram apenas retrocessos. Nunca se votou tanto na Câmara? É possível. Mas nunca se votou também tão atropeladamente. E os exemplos, cada colega pode detalhar também, são inúmeros. Por outro lado, também nunca se engavetou propostas, projetos, CPIs, de maneira tão célere e desconsiderando a própria demanda. Nunca também se desrespeitou tanto comissão especial e o caso notório é o da reforma política. Um dos pontos mais criticados na gestão de Eduardo Cunha nesse primeiro semestre, foi a forma como ele conduziu as votações no plenário da Câmara. Quase sempre trazendo projetos de interesse pessoal e esquecendo as regras, ou melhor, criando as próprias regras, deixando de lado o regimento interno da casa. Foi assim que Cunha conseguiu aprovar em uma segunda votação o texto que pode constitucionalizar o financiamento privado nas campanhas eleitorais. Ele havia perdido na primeira tentativa. O fato se repetiu na PEC da redução da maioridade penal. O PMDBista sofreu uma derrota histórica na votação inicial, mas horas depois e após alguns acordos, aprovou a proposta que reduz a maioridade de 18 para 16 anos. Quando o time dele estiver perdendo, o jogo nunca termina. Faz-se uma votação após a outra até que se alcance o resultado que ele quer impor à casa e ao Brasil. O que impede com esse procedimento é o Brasil, porque é a democracia que corre risco com uma gestão como essa aqui na presidência da casa. Agora vamos ver a análise do nosso comentarista de política nacional, Paulo Vanucchi, sobre os protestos e a acusação contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Boa noite, Paulo. Boa noite, Alita. Essa é a primeira vez que o nome do Eduardo Cunha aparece citado. Aparece dessa maneira aberta, declarada, realmente eleva mais um pouco a temperatura da crise política brasileira. Porque o Eduardo Cunha, e nós já comentamos isso aqui, ele tem um perfil muito antigo de uma pessoa ligada a métodos. Métodos de operação, de operadores, métodos de financiamento de campanha. Se fala em Brasília, as pedras do caminho contam que ele teria feito uma campanha milionária agora para deputado federal e teria elegido 40 a 90 outros deputados de vários partidos fazendo da sua campanha para deputado, já a campanha para ser presidente da Câmara. E faz seis, cinco meses que ele tem uma gestão truculenta, como agora ouvimos o deputado do PT do Rio, Alessandro Molon. O risco da democracia que existe com a truculência. De perto de uma votação, ele se apoia no regimento interno, conhece bem, faz uma manobra e passa o trator por cima. Por exemplo, a questão da maioridade penal. Financiamento público de campanha. Agora, o depoimento de hoje, de um delator premiado, também é estranho. O Eduardo Cunha não tem razão quando ele diz que o culpado é o Janot e o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto é completamente absurdo porque o Palácio do Planalto está sendo acossado pelo Ministério Público. Está sendo importunado. Se a Dilma tivesse qualquer capacidade de mexer na lista do Ministério Público, ela teria tirado a sua ex-ministra Gleisi Hoffman, da Casa Civil. Se não tem, é porque o Ministério Público é independente e envolve pessoas do próprio governo, como todo mundo sabe. E a verdade é que também o delator já tinha feito um depoimento em dezembro, faz muito tempo. E na véspera do dia em que o Eduardo Cunha vai fazer um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, para dar um balanço, amanhã a Câmara entra em recesso. E, evidentemente, não é um balanço porque o presidente da Câmara não faz. Já é a jogada dele para se projetar mais, já se fala em ser candidato a presidente da República, o que seria, de fato, um grande desastre para a democracia brasileira. E nós, aqui na TVT, nós voltamos sempre a essa tecla. As instituições têm que ser respeitadas. A Operação Lava Jato tem de seguir adiante, mas sem vazamento seletivo para a imprensa, sem jogadas políticas. A própria Operação da Semana, envolvendo Collor de Mello, foi espetáculo para a televisão. Aqueles automóveis importados, eles podiam ser sequestrados judicialmente, não tinha que criar a imagem do Jornal Nacional. Então, essa articulação é muito estranha. Quando pega uma pessoa como o Eduardo Cunha, que os lutadores dos direitos humanos todos sabem quem é, os jornalistas brasileiros sabem como é, então não gera tanta estranheza, porque isso era esperado. Faz dias que se anuncia que ele vai ser processado, ele pode deixar, ele tem de deixar a presidência da Câmara, ele pode ser eventualmente condenado. Agora, um horror é ele reagir no sentido de que, bom, a culpada é a Dilma, e aí a imprensa fica quieta, a imprensa sabe que a culpada não é Dilma. Isso é o passado dele, as operações dele, e o Ministério Público Federal, que é independente da Dilma, e que cria problemas para a própria Dilma. Então, o depoimento de hoje, ele acrescenta muita temperatura, vamos ver a evolução, e a democracia tem de ser preservada no Brasil. Nós não podemos entrar numa loucura em que cada dia se ataca uma pessoa nova, sem provas ou com prova, mas sem respeitar o direito do processo legal. Talita, isso é muito importante. Uma situação complicada. Difícil.